E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E a Apple acabou de disponibilizar, finalmente, o beta público do iOS 16. E nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma simples, prática e rápida como instalar o iOS 16 beta no seu iPhone, agora mesmo, de forma oficial e 100% gratuita. Bom, vamos lá. Como você está vendo, o meu iPhone ainda está no iOS 15, tá? Se a gente for aqui em ajustes, geral, sobre, você vai ver aqui, 15.5. Então, como eu falei, eu vou te mostrar como atualizar aqui do 15.5 para o iOS 16 beta, passo a passo, como eu sempre faço nos meus vídeos. Agora, uma informação super importante, galera. Antes de assistir aqui esse vídeo, eu super recomendo que você toque nesse card aqui e vá assistir um outro vídeo meu que já está aqui no canal, onde eu te mostro tudo o que você precisa saber antes de fazer essa atualização. Afinal de contas, é um beta. Então, podem ter problemas, você pode ter algumas dores de cabeça. Então, é super importante que você assista esse outro vídeo meu, card aqui, link na descrição, antes de assistir esse vídeo aqui, antes de prosseguir com o tutorial e instalar, beleza? Então, assiste lá e depois volto aqui para esse vídeo. Bom, agora sim, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, primeira etapa do processo é ir aqui nos ajustes, depois tocar aqui em ID Apple, depois iCloud e depois Backup do iCloud. Toca aqui em Backup do iCloud e você precisa, é necessário que você faça um backup do seu iPhone. É importantíssimo que você faça o seu backup enquanto você ainda está no iOS 15, para depois você não ter problema, tá? Então, você pode fazer o seu backup agora, pode fazer ele aqui direto do iCloud, ou seja, direto aqui do seu iPhone, ou você também pode fazer o backup pelo computador, que é 100% gratuito, tá? Então, você escolhe qual backup você quer fazer. Eu também tenho vídeos aqui no canal, vou deixar card e link na descrição, ensinando passo a passo como fazer o backup. Nesse vídeo, eu não vou te mostrar para não ficar longo demais, beleza? Então, faz o backup do seu iPhone, é essencial que você faça isso. Com o backup feito, aí sim, a gente pode começar com o processo de instalação do iOS 16 Beta em si. É só você tocar aqui no Safari, como eu falei, o processo é feito todo direto aqui do iPhone, tá? E você vai para esse site aqui, que é o beta.apple.com, como você está vendo aqui. Vou deixar também link na descrição e aqui na tela, tá bom? Então, beta.apple.com. Infelizmente, o site é em inglês, mas não se preocupa, porque como eu falei, eu vou fazer passo a passo com você, então não vai ter nenhuma dúvida, tá? Então, a gente vai descer aqui dessa página e você vai tocar no Sign Up, tá? Que é se inscrever, né? Se cadastrar. Então, você pode tocar aqui nesse botão azul, Sign Up, toca em cima dele, e aí ele vai pedir para você se autenticar com o seu ID Apple. Você pode colocar seu usuário e sua senha, ou se você já tiver o Face ID, como é o meu caso, eu vou continuar, usar o meu rosto, e aí ele já autentica automaticamente. E aí já vai começar a carregar. Vamos aguardar um pouquinho para ele carregar o site do beta da Apple. E aqui embaixo a gente já tem as informações que a gente precisa, tá? Então, iOS 16, tudo bonitinho aqui. E aqui ele dá todas as informações que foram aquelas que eu já te passei, sobre backup e tudo mais. Então, a gente pode subir aqui até o topo e tocar nessa setinha aqui, no canto alto direito. Toca nessa seta. E aí a gente vai nessa opção aqui, Enroll Your Devices. Isso significa basicamente cadastrar seus dispositivos, tá? E aí você vai tocar aqui nessa segunda opção, Enroll Your Devices. E aí você vai descer aqui um pouquinho, ele vai falar sobre a questão de backup e tudo mais. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente já fez, né? Novamente, faça seu backup. E aí a gente já vai ter aqui a parte mais importante, ó. Que é a parte do perfil Install Profile. Ou seja, instalar o perfil. A gente vai precisar instalar um perfil beta no nosso iPhone para que a gente possa receber as atualizações beta. É assim que funciona. Então, toca em cima de Download Profile, né? De baixar o perfil. Espera um pouquinho. É super rápido. E aí você vai permitir, tá? Que instale o perfil. Pode permitir. Novamente, aqui é tudo direto pelo site da Apple, tá? Super oficial. É a forma oficial e correta mesmo. E como você tá vendo, tudo gratuito também. E como você tá vendo na tela, perfil baixado. Então, revise o perfil nos ajustes para instalá-lo. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, pode fechar. Pode deslizar para cima para a gente voltar para a tela inicial. E aí, vamos para os nossos ajustes. Vamos voltar para a tela inicial dos nossos ajustes. E como você tá vendo aqui na tela inicial mesmo, ele já tá avisando, ó. Perfil baixado. Tá vendo? É só tocar aqui em perfil baixado. E aí, como você já tá vendo aqui, ó. Ele já mostra iOS e iPadOS beta software. Ou seja, é o perfil beta do iOS 16, verificado pela Apple. Tudo certinho. E tudo que a gente precisa fazer é tocar no instalar. Aqui em cima, ó. No canto alto direito. Então, a gente instala o perfil beta. E aí, ele pede para você colocar o código. Esse código é o código de desbloqueio mesmo do seu iPhone. Aquela tela de bloqueio da tela inicial, tá? Então, você pode colocar o seu código aqui. E depois, tocar no OK. E aí, como você tá vendo, ele vai pedir para você consentir. Você pode instalar aqui em cima. Instalar mais uma vez. E aí, ele vai instalar o perfil beta instantâneo, como você tá vendo. E aí, ele avisa que você precisa reiniciar o iPhone para que isso entre em prática. Então, vamos reiniciar. E aí, ele automaticamente vai reiniciar o iPhone, como você tá vendo. E é simplesmente desligar e ligar novamente, né? O iPhone vai fazer isso automaticamente. Você não precisa fazer nada. Que o iPhone vai fazer isso de forma automática. Espera um pouquinho. Daqui a alguns segundinhos, ele já liga. Bom, como você tá vendo aqui, ele já ligou. E aí, agora a gente vai deslizar para cima. E colocar o nosso código. E aí, é só dar o OK aqui. O iPhone tá desbloqueado. Normal, beleza. Vamos voltar aqui agora para os ajustes. E agora, é só ir em geral. Atualização de software. Ele tá buscando atualização, como você tá vendo. E ele já achou. Tá vendo aí, ó. Ele já achou o iOS 16 public beta. Ou seja, ele achou o beta público. E é esse o processo para você instalar o perfil beta para que ele enxergue o iOS 16. Naturalmente, agora, o que a gente precisa fazer é tocar em baixar e instalar. E aí, eu vou fazer o processo até o final. Vamos lá. Então, vamos tocar em baixar e instalar. Vamos, mais uma vez, colocar o nosso código. E depois, tocar no OK. E aí, como você tá vendo, ele já vai começar o processo. Como você tá vendo aqui, ele tá perguntando se eu desejo usar dados celulares. Eu vou colocar aqui em não usar dados celulares. Eu quero que faça via Wi-Fi, né? Eu tô aqui conectado com o Wi-Fi. E eu super recomendo que você faça também no seu Wi-Fi. Porque é um download relativamente grande, né? Você viu aí cerca de 5 GB. Pode variar um pouquinho dependendo do seu iPhone. Mas é basicamente esse tamanho. E agora, não tem nada o que fazer. Vamos esperar. E então, após o download e a verificação, que vai demorar alguns minutinhos aí. Você pode tocar em instalar agora. E a atualização vai ser instalada automaticamente, como você tá vendo. E você vai ver que é uma atualização normal, como qualquer outra. Então, o iPhone vai desligar sozinho. Depois vai aparecer a maçã da Apple. Vai aparecer aqui essa barra de progresso. Que vai ser preenchida uma vez. E mais de uma vez até. E você vai ver que é um processo normal mesmo de atualização, né? A maçã da Apple vai aparecer. Depois vai desaparecer. A barra vai encher. Depois vai encher de novo. E tudo que você precisa fazer é esperar. Não tem nada que você precisa fazer aqui. É só você esperar. Como eu falei, é com atualização de software. É normal. Não precisa apertar nenhum botão. Não precisa fazer nada. É só mandar instalar e esperar. E em alguns minutinhos eu volto. Já com o iOS 16 instalado. E então, como você está vendo, a gente tem a tela Olá. Ou seja, a nossa tela inicial de configuração. Mas nem se preocupe, porque a gente nem vai precisar configurar nada aqui. Afinal de contas, é só uma atualização. Então, tudo que a gente precisa fazer é deslizar para cima. Colocar o nosso código. E o nosso iPhone já está atualizado para o iOS 16 Beta. Agora é só apertar no OK. E como você está vendo, software update complete. Ou seja, a atualização foi completada com sucesso. Por algum motivo, o iPhone ficou em inglês. Acredito que tenha sido por causa do beta, né? Porque estava em português e agora mudou para inglês. Mas enfim. Depois é só alterar nas configurações. Não tem problema nenhum. Vamos continuar aqui. E bem-vindo ao iPhone. Desliza para cima. E nós já estamos no iOS 16. E só para provar, vamos aqui nos ajustes. Depois desce aqui até geral. Depois sobre. E como você está vendo, 16.0. Ou seja, a iOS 16 foi sim atualizado com sucesso. E é isso, galera. É basicamente isso. Como eu falei, o passo a passo de como atualizar o seu iPhone do iOS 15 para o iOS 16 Beta. Usando o Beta público de forma oficial. 100% gratuita. Essa é a forma correta de fazer o processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima nesse, que é o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.